Vamos começar com o primeiro ano que um time que facilmente seria a seleção brasileira estreou no Mundial de Clubs. O Santos havia acabado de vencer sua primeira Libertadores e enfrentava um Benfica já bicampeão europeu, que no ano anterior havia encarado o Peñarol no Mundial e sido humilhado por 5x0. Lembrando ou te informando que nos tempos antigos o Mundial era disputado apenas pelo vencedor da Libertadores e da Champions. Não tinha outros continentes que aquele futebol fraquíssimo que humilha brasileiros. Assim, o torneio era disputado em dois jogos e se cada time vencesse um, havia um jogo de desempate. E o Santos poderia conquistar algo inédito no universo, ser o país que foi campeão mundial de seleções e de clubes no mesmo ano. Porém, não seria fácil. Encararia um dos melhores times do mundo, um dos melhores jogadores de todos os tempos. O Pantera Negra já era dono da Europa, o melhor jogador do continente e estava babando para mostrar suas habilidades ao mundo. No primeiro jogo em um maracanã lotadíssimo, o time Pelé e companhia sofreram com o Eusebio e companhia. No entanto, conseguiram vencer por 3x2, mas não convenceram. O segundo jogo foi disputado no País dos Ladrões de Ouro. E a confiança dos portugueses era tão grande que já estava sendo comercializado ingressos para o terceiro jogo. Mal sabiam da humilhação que estava por vir. E para vocês jovens, que acham que o Pelé nem é tudo isso, que o E.T. e o Robozão são os deuses do futebol, a criança de 22 anos já havia sido bicampeã mundial e estava prestes a carregar o peixe para a sua melhor exibição na história. No Estádio da Luz, na frente de mais de 70 mil negociadores de espelhos, o rei não deixou o time do Pantera Negra ver a bola. A humilhação já havia começado no primeiro tempo, depois do Pelé marcaram dois golaços humilhadores. E todos já ouvimos a frase, dois vira, cinco acaba. É mais ou menos isso. No início do segundo tempo, o Coutinho acabou qualquer fio de esperança dos portugueses, que ficaram tão impressionados, que o guardador de rede deixou o Pelé completar seu hat-trick e vingar mesmo que um pouquinho o ouro roubado. No entanto, a humilhação não estava finalizada, porque não é à toa que foi uma das melhores exibições da história do futebol. Com o Benfica já moribundo todo tadinho, Vale, vale, ele já está morto! O Coutinho pregou o quinto e último prego no caixão. Mas ainda deu tempo do Santos ficar com dózinha, daqueles portugueses que compraram o ingresso para um terceiro jogo inexistente. E deixou o Benfica anotar dois tempos. E foi assim que o Santástico conquistou seu primeiro mundial. Conquistaram o mundo! Agora vamos pular para a final de 69. Onde estudiantes buscavam o bicampeonato mundial e o Milan a primeira conquista do mundo. E nessa época não tão antiga quanto a anterior, o Intercontinental ainda era decidido em dois jogos. Porém, caso os times empatassem, não ia para um terceiro jogo. E sim, era levado em conta o saldo de gols. Enquanto o Santos e o Benfica foi um espetáculo futebolístico. Tudo bem que só de um lado. Essa final foi onde os europeus pegaram aquele famoso ranço pelo campeonato mundial. Por que você pode estar se ponderando? Por que, querido youtuber espectador? O estudiantes meteu tanta, mas tanta porrada que quebraram o nariz de um jogador. Mandaram um para o hospital. Foi tanta violência que foram presos por agressão. Depois do Milan vencer por 3x0 no San Siro, os hermanitos tinham uma impossible situation. Marcar três gols ou mais na Argentina. Então, na presença de 45 mil torcedores na La Bamboneira, os argentinos já estavam com outro mais inseto. Vencendo a porrada. Contando com cotovelada sem querer querendo. E a estratégia de passa bola, mas não passa o italiano. E os hermanitos tinham um alvo preferido. O futebolístico Nestir Cambin. Um argentino que havia se naturalizado francês. E era considerado um traidor da pátria. Porque saiu com 17 anos da Argentina e foi pra França. E não cumpriu o divertidíssimo serviço obrigatório do exército. No começo do jogo, o estudiante derrubou um italiano. Meteu-lhe uma bicuda nele. E o deixou sofrendo uma concussão cerebral. Também aproveitaram que o futebol ainda não é um Big Brother com 500 milhões de câmeras. E usaram a estratégia fora do lance. Que é meter porrada na hora que o juiz não tá olhando. Sempre mirando o desertor. E quando não achava, qualquer um servia. E tanta agressão resultou em um gol do Milan. Depois de uma entregada do zagueiro. Claro que isso não ajudou a apaziguar o ânimo dos hermanitos. Que continuaram usando a estratégia do fora do lance. E não é que finalmente funcionou a estratégia. Aos 44 do primeiro tempo. Empataram a partida. Parou aos 45 virarem um jogo e acalmar os nervos. E ir com a vantagem para o vestiário. E se o primeiro tempo já havia tido diversos carinhos não carinhosos. O segundo virou carnificina. Ao invés de um estagiante entrar com aquela estratégia clássica. De buscar o gol a qualquer custo. Ficaram cruzando bola de um lado para o outro. O que não levava a nada. E o tempo foi correndo. E a paciência dos hermanitos foi indo embora. E a agressividade aumentando. No entanto, pode até não parecer. Mas tinha um árbitro optando o jogo. Que finalmente parou de assistir. E resolveu finalmente intervir. Um pouquinho. Mandou um hermanito se banhar mais cedo. Enquanto isso, o Milan adotou uma simples estratégia. Sobreviver. Qualquer bola era rapidamente chutada para qualquer lugar. E rezavam para o tempo correr rapidamente. Depois de apanhar mais um pouquinho. Os italianos conseguiram conquistar o mundo. Mas é claro que não tinha terminado a carnificina. Os argentinos foram com tudo para cima deles. Que não eram bobo nem nada. E saíram disparada para o vestiário. Não houve premiação. E para o Milan restou apenas um troféu amassado para levar para a Itália. Depois dessa selvageria que repercutiu no mundo inteiro. Os europeus fizeram um boicote. E não participaram de sete das dez edições da década de setembro. Nessas sete participavam os vice-campeões. Quando eles tinham coragem. E os agressores foram detonados por todos os lados. Sorte deles que não tinha Twitter. Não, Alberto. Vou chegar no Twitter hoje, muito. Três futebolistas foram presos por 30 dias. Um tomou 30 jogos de suspensão. E o outro, 3 anos. O jovem rapaz Nestor, o traidor. Mas apanhou tanto, mas tanto, que teve que ir direto para o hospital. E depois, direto para a prisão, por deserção. Mas logo foi liberado e retornou para a Itália. Para o Milan, foi um dos títulos mais importantes da sua história. Para os argentinos, uma mancha horrorosa no seu futebol. Passada a década do boicote. Onde o torneio quase se extinguiu. E o Palmeiras ainda não tinha seu título. Coube ao Japão a responsabilidade de organizar essa bagunça. Como os japoneses buscavam impulsionar o futebol em seu país. Eles se juntaram com a Toyota e criaram um novo mundial de clubes. Ainda assim, os times que humilham brasileiros. Apenas o campeão europeu e o sul-americano. E foi nesse clima de renovação que o Flamengo encarou o Liverpool em 1981. Os ingleses, aqueles falsos inventores do futebol. Já que foram os chineses que inventaram essa maravilha. Mentiroso! Foi ao Japão com o objetivo snob de mostrar para o mundo a sua superioridade no futebol. Enquanto o humildão Flamengo foi para mostrar o seu maravilhinho do futebol arte. Dos mais elegantes desde o Santos de Pelé. E os ingleses já se consideravam campeões. Não acreditavam que um bando de latinos inferiores os humilhariam. Já no primeiro tempo, os dentuços ficaram na roda. Assistindo o Flamengo trocando passes. E já abriu o placar aos 13 minutos. E os ingleses acordaram? Não! Continuaram assistindo de camarote um dos melhores times de todos os tempos brincando de bobina. Até que cansaram e fizeram uma falta. E eles sabiam o que nossos pais sempre falam para a gente. Uma falta para o Zico era meio gol. E isso amedrontou tanto o pobre goleiro inglês. Que bateu roupa duas vezes e levou o segundo gol do Flamengo. E antes de acabar o primeiro tempo, os latinos já eram campeões mundiais. Ainda mais depois de anotar o terceiro gol. No segundo tempo, o Liverpool entrou com a mesma estratégia. Fazer vários nada. E o Zico companhia para brincar de bobinho de novo. E não colocava o guardador de redes para brincar junto. Ainda mais que ele estava sofrendo com aquele frio. Já que não deu um pulinho nesse dia. E como os snob ingleses ainda não eram aquele time milagreiro. Que viram um jogo perdendo de 3 a 0. Estou a eles assistindo o Flamengo conquistar o mundo pela primeira vez. E única. Conquistar o mundo. Em 1985, ano que o meu coxa foi campeão brasileiro. Uma informação nada relevante ao vídeo. Mas eu queria te informar disso. Oh, ok. A Juventus encarou o Argentino Júnior no Mundial Toyota de Clube Japão. E diferente dos compatriotas de estudantes. Os Júnior praticavam futebol arte. Era um meio avércio da culto veladita. Tudo bem que ainda praticavam um pouco da catimba. Essa que foi considerada a maior final que o Japão assistiu na sua história. Tirando essa daqui. Os emanitos enfrentariam um time fortíssimo. Liderado pelo futuro presidiário Michel Platini. Já no começo do jogo, os argentinos mostraram que sabiam tocar a bola. E abriram um placar com uma jogadaça. Mas ficaram afobados. E fizeram um pênalti bobo que foi convertido pelo futuro presidiário. Pouco tempo depois, anotou um dos gols mais maravilhinos de todos os tempos. Pena que foi invalidado. Pelo menos serviu para acordar os hermanitos. Que anotaram mais um gol chiquérrimo. Só para ver os futbolistas da velha senhora empatar com mais uma balançada de redes. Depois de mais uma jogadaça. E parou por aí. O jogo acabou em 2x2. Então veio a prorrogação. E o placar continuou em 2x2. Até que chegou o momento da diversão dos pênaltis. Pelo menos para quem está assistindo. Os juniors ficaram afobados de novo. Desperdiçaram duas cobranças. E assistiram a Juventus conquistar o mundo. Conquistar o mundo. 1992 foi o ano dos Dream Team. Os americanos no basquete. O Barcelona com o Johan Cruyff. E o perna longa com o Michael Jordan. E 7x96. Mas eu queria completar a piada. Como esse canal é de futebol. Vou te contar a história de como o São Paulo. O milhão dos melhores times de todos os tempos. Ambos os esquadrões eram comandados por treinadores maravilhinhos. De um lado tinha o futebol total do Johan Cruyff. Do outro o futebol arte do Tele Santana. Obviamente todo favoritismo estava com o time catalão. Que havia conquistado a sua primeira Champions de forma chiquérrimo. Enquanto o poderoso tricolor sofreu até o último segundo para conquistar a sua primeira Libertadora. Porém, nesse mesmo ano. Em um amistoso. O São Paulo já havia humilhado o Barcelona por 4 a 1. No entanto, quem vive de passado é Sugar Baby. Enfim, no dia 3 de dezembro de 1992. Dia que a minha mamis fez 21 anos. Os dois se encontraram novamente para decidir quem conquistaria o mundo. O São Paulo entrou se cagando de medo. E assim, só jogados não davam em nada. E viram o Barcelona abrir o placar com um golaço aos 13 minutos do primeiro tempo. Só que o feitiço ia virar contra o feiticeiro. Porque foi ótimo para eles levar um golo já no começo. Já que os comandados do Tele acordaram para a vida. E foi a vez do Barcelona se cagar de medo. Com a estratégia de contenção misturando com o futebol arte do Tele Santana. Começaram a errar coisas que jamais errariam. E o meio atacante Cafu. Aproveitou uma dessas cochiladas para meter uma bicuda. Basta bola e palmas do Bizarreta. O craque do time. Que na época era conhecido apenas como o irmão mais novo do Sócrates. Se apresentou para o mundo como Raio. O maior camisa 10 da história do clube paulista. E depois do Miller limpar o chão com o Ferro. O camisa 10 anotou um gol a lá Renato Gaúcho. E o Dream Team continuou se cagando até o fim do primeiro tempo. Na segunda etapa esqueceram de ir no banheiro e voltaram com mais medo ainda. E o São Paulo com mais vontade do que nunca. No entanto o gol não saiu. Até que aos 34 minutos surgiu uma falta na entrada da área. E nessa época não tinha o Rogério Senna. E o Esquadrão meio que fazia umas cagadinhas nessas horas. Mas não naquele dia. O Cafu, meio atacante. E o Raio tinha uma jogada secreta. Hoje não tão secreta. No entanto não tira a beleza desse maravilhinho do golaço. Ainda restavam 12 minutos para a conquista. Mas já poderia ter encerrado a partida ali mesmo. Porque o Dream Team parecia que nem queria criar mais nada. Só queria voltar para casa e usar o seu banheiro confortável. E assim o São Paulo conquistou o mundo pela primeira vez. E em uma entrevista após o jogo, o Johan Cruyff comentou. Se é para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Conquistar o mundo. E vamos fechar com a maior humilhação na história de um Mundial. Tirando essa aqui. Em 2011, o Santos e muitos brasileiros estavam inundindo. Achando que o time ia conseguir bater de frente com o Barcelona Tic Tac by Guardiola. E ainda todos aguardavam ansiosos o embate entre os futuros Best Friends Forever. Mas o que se viu foi algo parecido com adultos contra peixes. O Barcelona do Guardiola ainda é o melhor time do século XXI. Para mim foi como assistir o bus do Marcon Jordan. O time catalão só perdia para ele mesmo. Oh, será que não? E naquele 18 de dezembro de 2011. Para o azar do Santos. Não era um desses dias. E não que o Santos fosse uma coisa horrorosa de se ver. Liderados pelo Neymar e o Ganso. Foi um dos times mais lindos que eu já vi jogar. Mas estava uma galáxia muito, 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 muito distante do Barcelona. Mesmo sendo comandado pelo trabalhador. Já se trabalha mesmo. Não existia estratégia no mundo que parasse o Tic Tac. E eu não acredito em você. Nessa época os times fraquíssimos de outros continentes já estavam lá para humilhar os brasileiros. Mas nesse ano. O Santos passou fácil pelo Cachuar do Japão com um 3x1. E o Barcelona, cheio de reservas, passou mais fácil ainda pelo Alçade com 4x0. Então, enfim, havia chegado o dia. O Barcelona foi com força total. Com aquele time titular composto por Messi, Chaves, Tuprador Internacional, Iniesta e muito mais. E tinha o plus. O Barcelona vinha com espírito de vendetta. Já que não tinha vencido nenhum time brasileiro nos mundiais. Então os capitões Eduardacena e Puyol foram jogar na moeda a escolha do campo ou pobre. E essa foi a última vez que o Santos viu a bola naquele dia. O Barcelona terminou a partida com 72% de posse de bola. E o Santos com 4 gols em suas redes. Se inscreve no canal. Tchau.